Eles estão desesperados, esse grupão, e elas, as lacradoras, as militantes, as mimimis, seletivas, porque quando é do lado delas, né, porque a Luana não mede esforços, né, aliás, eu quero vir aqui. Ô Luana, vem cá, você, pra falar que a menina lá é marmita de macho, é comidinha de macho a Babi Muniz, né, foi isso que você disse, cadê a sororidade? Cadê a sororidade feminina? Ó, é marmita de macho, é comidinha de macho, aí não tem militância, aí não tem nenhum comentário sobre a agressividade tóxica dos machos que falam em relação às mulheres e bibibibababá, aí não tem. A militância é só quando te convém, a militância, né, que você tenta proporcionar ao jogo, eu vou muito mais além aqui nos meus comentários, pra mim você tá saindo pior que a Lumena, pior que a Karol Conká, né, a Karol Conká foi mais cruel que você, foi mais perversa que você, mas a militância errada, a militância equivocada que Lumena e Karol Conká proporcionaram, pra mim você tá fazendo pior que elas, né, porque você não tem um ponto positivo em que você acrescenta essas pautas que você tenta trazer à Fazenda, em nenhum momento, né, quando você trouxe que a Flor é racista, a Flor não foi racista. Quando você tenta trazer que o Zé Love é um macho agressor de mulheres, o Zé Love nunca foi isso na vida dele, não tem nenhum boletim de ocorrência registrado de violência doméstica com o nome do Zé Love aqui fora. O Zé Love é um bom pai, um bom marido, um bom filho, não tem nenhuma conduta dele que desabone o caráter, né, do Zé Love por conta de pautas com mulheres. Aqui fora não tem nenhum registro disso, não apareceu ninguém se queixando, nenhuma mulher dizendo, realmente, a Suelen Gervásio tem razão. Você esvazia a pauta, você é baixa, você é suja, você é rasteira, você tem mostrado dentro do jogo que você não vale nada, você, dentro do jogo, tem mostrado que você passa por cima de tudo e de todos pra conseguir os objetivos que você quer. Você tem mostrado no jogo uma personalidade extremamente subterrânea, você fala palavrões, você ofende as pessoas, né, das formas mais nojentas que eu já vi dentro de um reality show, né, você realmente, ô Suelen, é um desserviço quando nós assistimos à Fazenda, você tem que ser eliminado o quanto antes. Ontem, né, o seu vocabulário, o seu português, a forma chula com que você tratou o Sasha, mandando ele dar meia hora disso, meia hora daquilo, mandando tomar naquele lugar, é isso que você passa de exemplo pro seu filho aqui fora, né, não bastasse a sua história de entrada na Fazenda, porque todo mundo pra entrar na Fazenda tem uma história, né, ó, é cantor, é jogador, é isso, é aquilo, você é simplesmente uma pessoa que contou uma história extremamente controversa em relação ao Vitão. Você tinha dúvidas quem era o pai do seu filho, é isso que você tem de exemplo? Essa é sua história? Essa é sua jornada de vida? Esses são os seus valores? Esses são os seus conceitos éticos e morais? É falar palavrão? É militar errado? É trazer agora, sem prova nenhuma, que o Sasha se relaciona com garotas menores, né, com baixa, com pouca idade, porque ele entra na mente delas? Isso tem que ser resolvido na esfera judicial. A sua participação, ô Suelen Gervásio, é vergonhosa, você é uma vergonha pra Fazenda, você é uma vergonha, você é uma participante vergonhosa, é isso que você tem que ouvir, né, quando você sair da Fazenda e ouvir aqui os comentários em relação a você, abre a sua rede social, veja o que o público tá achando também da sua participação, vergonha, vexame, você não deu uma bola dentro, você só deu bola fora, né. Ontem você passou de todos os limites com as ofensas que você fez com o Sasha, né, desesperada, emocionada com a volta dele, aliás, você é traidora também, né, diferentemente do Yuri, o bombeiro da Eliana, que é um amigo leal, que é um cara que ganhou muitos pontos comigo, né, que não tava gostando do jogo dele, mas que ganhou muitos pontos comigo, diferentemente dele, além de tudo isso que eu já falei a respeito da sua participação, eu quero dizer que você é traidora, né, lacradora, chata, insuportável, rasteira, mal educada, tudo isso eu falei, agora eu quero dizer que você, além disso, é ingrata e traidora, você é ingrata e traidora, porque você virou as costas pro único amigo de verdade que você tinha. O Sasha fez um jogo horrível no começo da Fazenda, a primeira e a segunda semana dele, ambas as semanas eu não gostei, mas você foi muito bem tratada por ele, ele não virou as costas pra você, ele não tentou te diminuir, ele não fez absolutamente nenhuma manobra, nenhum movimento que te prejudicasse, você virou as costas pra ele por um simples resultado de roça que não foi favorável ao seu grupão. Você poderia, sim, recalcular a sua rota, você poderia, sim, rever a sua estratégia, mas não ser uma traíra, uma cobra, né, uma víbora, como você tem sido aí com o Sasha. Você, Suelen, tem demonstrado seríssimos desvios de caráter com a sua participação, eu vou muito além do jogo, eu costumo criticar aqui o participante na Fazenda, mas as minhas críticas aqui em relação a você, Suelen Gervásio, vão além das dependências de tapecerica da Serra, pra mim você tem demonstrado um desvio de caráter muito grande, com atitudes seriamente questionáveis, uma educação zero, né, aliás, a educação vem de berço, né, e a sua educação é a mais pura latrina, né, a sua educação é tudo aquilo que a gente não precisa no nosso país. O seu vocabulário, o modo chulo, o modo depreciativo, como você trata as pessoas que você se indispõe no reality, exemplifica bem a falta de educação de muitas pessoas do nosso país.